Fala galera dos bastidores da arquibancada, estou falando aqui diretamente do estádio do Havaí, da ressacada. Dessa vez viemos a Florianópolis, expectativa boa, enfrentando agora o Havaí. O Botafogo é um time completamente diferente do primeiro turno, o Havaí vem de uma sequência ruim. Sabemos que o Botafogo gosta de afrontar em cenários assim, mas estamos confiantes pelo resultado que a equipe vem apresentando ultimamente. E é isso, vamos para cima, se Deus quiser levar para casa mais três pontos. Marçal na cobrança, pé esquerdo, faz o levantamento, a bola na área, olha o desvio de cabeça. Marçal, vem o levantamento, olha a cobrança, cuesta, cuesta de cabeça no meio do caminho, tem rebote. Gol! Aí galera dos bastidores, mais três pontos conquistados fora de casa. Júlia, Júlia, agora não vai mais ser fria, a bichinha, ganhou, ganhou para a de casa pela primeira vez. Dá tchau, Júlia, dá tchau, Arthur. Manda beijo para o pessoal. Mais três pontos agora, nosso próximo destino galera, Morumbi no domingo. Vamos para essa próxima missão, valeu aí. E aí